Vem dançar, dançada a noite inteira, vem dançar Dançada essa bandeira que eu vou filmar Vem dançar Vou levar a bandeira, vem dançar Dançada a noite inteira, vem dançar Dançada essa bandeira que eu vou filmar Vem dançar Eeey, sai que a moça não tá dando alguns dados aí, ok?